Bom dia galera, tudo bem? Meu nome é Eliel, eu sou atleta e auxilio na comissão técnica do jacaré e rugby. E hoje o dia de jacaré vai ser comigo. Morou? Bora aí! Bom galera, vou falar um pouco de como eu conheci o rugby. O primeiro contato que eu tive com o rugby foi em 2013, é onde eu via a galera treinar e tudo mais, que eles treinavam perto da minha casa. E aí em 2014, bom, em 2014 foi quando eu conheci um amigo do rugby que me convidou pra treinar. E aí eu fui, os treinos eram na prainha, aqui pertinho da minha casa. E aí foi quando eu comecei a jogar. E hoje eu sou auxiliar técnico nas categorias de base. jacaré e trabalho ajudando no rugby infantil. E também auxiliar técnico na categoria M15, né? Uma das categorias de destaque do clube. Então galera, é de manhã, eu acordo cedo, vou pra academia, né? Agora às nove. E como eu moro no centro, eu faço umas coisas tudo de bike. Então eu vou pra academia de bicosa. Da minha casa até academia de bicicleta, dá em torno de uns 10, 15 minutos. E todo dia eu subo esse movimento pra dar um grau, uma pedalada. Boa, eu cheguei da academia. Meu treino foi hoje em uns 40, 50 minutos. Eu vou almoçar agora e depois vou mostrar pra vocês o meu lugar, onde que eu estudo, monto meus treinos e tudo mais. Boa galera, eu não faço nenhum tipo de dieta, nem nada, mas no almoço, tento comer minhas coisas certinhas. Aqui tem uma salada com tomate, purê, arroz e feijão e linguiça. Esse aqui é o almoço. Então galera, esse aqui é o espaço que eu uso pra fazer minhas coisas do rave, sobre treinos, estudar também eu uso. E é bem útil essa escrivaninha aqui. E também eu tenho uma lousa por fora dela aqui no próximo store. Voltando a falar aqui do espaço, galera, eu tenho essa lousa. Pra mim ela é muito útil. Ela me ajuda a não esquecer de nada durante a semana. E desse lado aqui eu marco as tarefas diárias. Nesse lado aqui eu marco o foco do treino da semana. É bem importante. Então nesse final de semana, no sábado, vai ter um jogo no modernário do time adulto desenvolvimento. E junto com esse jogo vai ter um evento muito bacana pro nosso clube. E eu queria convidar vocês. Então se liga no próximo store. Uma coisa legal pra eu mostrar pra vocês é que... Essa é a parte legal de trabalhar com criança. Ano passado nós fizemos algumas atividades. E tá aí as atividades das crianças. Tá sem áudio? Manda áudio! Manda áudio! Todo mundo pretão aí, né? Não dá pra chegar. Boa noite, galera. Cheguei do treino agora há pouco. Não consegui filmar muito lá pra vocês porque o campo tava muito escuro. E aí não dava pra ver quase nada. Filmei bem pouco. E pra continuar falando aqui sobre mais algumas coisas sobre treino, sempre quando eu chego em casa depois de um treino eu atualizo a chamada, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Chamada de quem foi hoje. Atualizo. É que eles também estenderam um convite, né? Esse convite vai mais pra galera do Jacareí, que é mais local aqui. Que amanhã vai ter o lançamento do... Da parceria Jacareí Reggae Cési. E vai ser bem maneiro. E amanhã aí pra parceria vai estar rolando o segundo circuito infantil interno aqui do Jacareí Reggae. Onde nós reunimos nossos polos e fazemos um festival interno aqui pras crianças. Bom, então amanhã, uma hora da tarde, começa o circuito infantil. E a cerimônia de lançamento da parceria começa às três horas da tarde no SESI. Quem tiver aí de boveira aparece por lá porque vai ser bem legal. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Tenho que dormir cedo porque amanhã vai rolar o festival interno. E vou ter que estar lá bem cedo pra arrumar as coisas e ficar o dia inteiro com as crianças. Beleza? Valeu.